E no Rio de Janeiro, mesmo com chuva, vento e frio, muita gente foi conhecer o Cristo Redentor. Há uma semana, a cidade recebia da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E o monumento foi um dos responsáveis. De onde sempre se vê o corcovado, nesse domingo chuvoso, não foi fácil. Era preciso esforço para enxergar o Cristo, até que a estátua desaparecia por completo. Até que reclamar com São Pedro, não ajudou hoje o clima. Mas nem a chuva afugentou os turistas, que fizeram fila para subir. Lá de cima, a cidade sumiu. Por poucos segundos, a Lagoa Rodrigo de Freitas deu o ar da graça. Mas a orla da Zona Sul não dava nem para notar. No meio de tanto nevoeiro, a paisagem cultural urbana que deu ao Rio de Janeiro o título de Patrimônio da Humanidade ficou praticamente escondida. Mas os turistas conseguiram ver, pelo menos, o monumento mais famoso do Brasil. No cenário cinzento, lá estava o Cristo. Vim para ver o 40 graus, só que eu já encontrei acho que 4 graus. É muito frio, mas é maravilhoso, é lindo aqui. Vale a pena, mesmo com vento e frio. Crianças buscavam refúgio no colo dos pais. E os adultos tentavam se proteger usando a base da estátua como escudo contra o vento forte. As capas de chuva viraram uniforme. Muitos só conseguiam andar em grupo. Era mesmo difícil sair do lugar. Não dá, muito vento. A chuva constante e o vento forte se tornaram um desafio para os turistas, que sonhavam com belas fotos. E também para nós. Juliano veio de Porto Alegre. E que ironia. Viemos surgindo do frio lá do sul. Apesar da rima, frio e rio não combinam. Sem o sol característico da cidade maravilhosa, restou pelo menos o típico bom humor carioca. Diz que frio é psicológico, né?